Olá, meus amados do quarto ano, bom dia! Hoje, 14 do 9 de 2020, nossa aula hoje é de gramática, tá? Das páginas 216 a 225, tá certo? Aula 26, nós temos aí, pronome pessoal oblíquo, certo? Vamos lá! Leia! Catarina voltou para casa, encontrei-a no caminho, me olhando assustada. Lá do teto continuou sem me dizer nada. Catarina só abre a boca para entrar mosquito. É uma lagartixa muito bem educada. Olha só quem é a Catarina, gente, é a lagartixa. Letra A. Catarina voltou para casa, encontrei-a no canto, me olhando assustada. Pronome, tá? Catarina, encontrei-a, o A é o pronome, tá? Letra B. A palavra A está no lugar do substantivo Catarina lagartixa ou dona da lagartixa? Catarina lagartixa, tá? Letra C. No poema, a palavra me está no lugar do substantivo Catarina lagartixa ou dona da lagartixa? A dona da lagartixa, tá, pessoal? A palavra A está no lugar do substantivo Catarina, a lagartixa. A é o pronome pessoal oblíquo. A palavra me está no lugar do substantivo dona da lagartixa. Me é o pronome pessoal oblíquo, tá? Aqui na 217, a gente tem o quê? Cada pronome pessoal reto corresponde a alguns pronomes pessoais oblíquos. Veja, então vamos observar, tá? Então, nós temos aqui um quadro, né, que exemplifica bem. Então, vamos lá. Pessoa, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, tá? Oblíquos, vamos para os oblíquos. Me, mim, comigo, pete, contigo, se, se, ou, ali, consigo, nos, conosco, vos, convosco, se, se, os, as, lhes, consigo, certo? Aqui embaixo nós temos, leia, nossa, mamãe, a televisão anunciou bom tempo para hoje, mas está chovendo tanto. Não se preocupe, minha filha, amanhã, amanhã mesmo vou mandar consertá-la. Consertá-la, né, o lá é o pronome, certo pessoal? Na fala do segundo balão, temos consertá-la, consertá-la, verbo mais a, televisão, pronome, pessoal, oblíquo, certo? Eu acabei de falar para vocês. Na página 218, a gente tem aqui a letra B, que diz o seguinte, observe o uso de o, a, os, as, como pronomes pessoais oblíquos, certo? Apontar o lápis, apontar mais o, apontá-la, prender os cabelos, prender mais os, prendê-los, vestir a blusa, vestir mais a, vesti-la, pintar os quadros, pintar mais o, pintam-nos, né? Beberam água, beberam mais a, beberam-na, ouvem o apito, ouvem mais o, ouvem-no, certo? Vamos agora aqui, ainda na 218, nós temos atividades, os exercícios. Na questão tem o seguinte, leia e sublinhe os pronomes pessoais de acordo com o código, tá? Nós temos o código aqui, pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo, certo? Então, eu sou o seu colibri, você é a minha flor, dei-me um pouco de seu mel e eu lhe dou o meu amor. Então, nós temos aqui o que pessoal? Os retos, nós temos o eu, né? Duas vezes, nesse daqui. E os oblíquos, nós temos o me e o li, ok? No próximo, nós temos aqui, no fundo de minha casa, eu plantei, pede jasmin, espero que meu benzinho nunca se esqueça de mim. Então, aqui, o pessoal, pronome pessoal reto, nós temos o eu. E o oblíquo, nós temos o si e o mi, ok? O mi. Embaixo, nós temos o seguinte, o anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era corpo e se acabou. Então, nós temos aqui o anel que tu, tu é pronome pessoal reto, tá? Oblíquo, nós temos o mi, o si, certo? Embaixo, também, mi, si e tu que é pronome pessoal reto, ok? Página 219, lá em cima, nós temos o seguinte, agora escreva sem repetir os pronomes que você sublinhou. Os pronomes pessoais retos, foi eu e tu, e os pronomes pessoais oblíquos, nós temos aqui, mi, li, si e mi, ok? Questão 2, leia e circule os pronomes pessoais retos e oblíquos, certo? Quando eu chovo, ele chove, quando chove, nós chovemos. Somos chuva, somos água, pela nuvem choveremos. O anel que tu me destes, quando chove, se derrete. O amor que tu me tinhas, era chuva de confete. Então, quais são os pronomes que vocês irão circular aqui? Eu, ele, nós, tu, mi, si, tu, mi, ok? Embaixo, nós temos o seguinte, escreva sem repetir os pronomes pessoais do poema e marque um X nas colunas adequadas. Então, nós temos aqui, eu, é o pronome reto da primeira pessoa, está no singular. Eles, reto, está na terceira pessoa, ele, no caso, está no singular. Nós, reto também, pronome reto, pronome pessoal reto, está na primeira pessoa, no plural. Tu, também é um pronome pessoal reto, está na segunda pessoa, no singular. Mi, é o pronome oblíquo, na primeira pessoa, no singular. Sim, si, é um pronome oblíquo, pessoal oblíquo, está na terceira pessoa, também no singular. Vamos lá, na página 220, a gente tem o seguinte. Reescreva as frases substituídas nas palavras destacadas por pronomes pessoais oblicuos. Veja o exemplo. Aí nós temos outro exemplo. C, a professora chegou, cumprimentem a professora. A professora chegou, cumprimentem-na. D, compraram as flores e pagaram as flores. Compraram as flores e pagaram-nas. Próximo. Cheguei com a bicicleta e fui guardar a bicicleta. Cheguei com a bicicleta e fui guardá-la. É. Que casa bonita, gostaria de comprar a casa. Que casa bonita, gostaria de comprá-la. F, Renan tirou os tenhos e foi guardar os tenhos. Renan tirou os tenhos e foi guardá-los. Questão 4. Reescreva as frases substituídas nas palavras destacadas pelos pronomes pessoais oblíquos. Li e Liz. A, após o jogo, o Rodrigo entregou ao treinador a bola. Após o jogo, o Rodrigo entregou-lhe a bola. Página 221. Letra B, lá em cima nós temos o quê? Desejamos a todos os alunos boas férias. Desejamos-lhes boas férias. Letra C. No dia de seu aniversário, dei a ele uma caixa de bombons. No dia de seu aniversário, dei-lhe uma caixa de bombons. Questão 5. Complete com o pronome pessoal oblíquo adequado. Veja um exemplo. Eu me lembro da viagem. Tu te lembras da viagem? Ele se lembra bem? E você também se lembra? Nós nos encontramos no clube. Eles já se encontraram também. Elas ainda não se encontraram. Onde vocês se encontrarão? Questão 6. Encontre os pronomes pessoais oblíquos. Depois, complete as falas nos balões com os pronomes. Com esses pronomes de modo adequado. Então, nós temos aqui. Conosco, os, vos, ti, as. Comigo, li, si, nos, mi. Certo? Vamos para os balões agora. O ônibus já vai sair e nós ainda não nos despedimos. Esse ônibus sempre se atrasa. Luísa, vamos comigo, conosco, ao parque? Tu te esqueceste do que combinamos? Página 222, a gente tem lá em cima. Quando eu for grande, eu não vou ter irmão mais velho. Porque os irmãos mais velhos são muito chatos. Tudo que a gente quer fazer, eles dizem que a gente é muito pequeno. Então, vamos lá. Leia o texto escrito de outra forma. Quando eu for grande, eu não vou ter irmão mais velho. Porque os irmãos mais velhos são muito chatos. Tudo que nós queremos fazer, eles dizem que nós somos muito pequenos. Agora, complete. A expressão a gente pode ser substituída pelo pronome pessoal. Eu, nós, você ou eles. Nós. Certo, meus amores? Página 223, nós temos a ortografia H. Leia. Com H, se escreve hoje, mas ontem não tem H. Pois o que importa na vida é o dia que virá. Então, lá embaixo. Leia e separa as sílabas. Depois assinale a palavra indiciada com a letra H. Hoje, ontem, marcou o X aqui na palavra. Hoje, tá? Letra B. Agora, leia as palavras em voz alta. Na fala, a letra H tem som? Ou não tem som? Não tem som, certo? Não apresenta som a letra H. Então, vamos lá. 2. Complete as palavras com O ou O. Depois, leia em voz alta em cada coluna. Há três palavras escritas com O. Então, vamos lá. Na 224, pessoal, tem aqui a terceira questão que diz o seguinte. Observe o código, relacione as palavras da mesma família escritas com H. Habitar, horror, herbívoro, higiene, humor, horrível, herbário, habitante, humorismo, humorista, higiênico, habitação, horroroso, higienizar e herbicida. Agora, escreva as palavras da mesma família com A. Habitar, habitante, habitação, é herbívoro, herbário, herbicida. E, higiene, higiênico, higienizar, horror, horrível, horroroso, humor, humorismo, humorista. Questão 4. Acrescente a letra H e escreva novas palavras depois, leia em voz alta. Então, vamos lá. Bicho, chão, chapa, bolha, molha, manha e unha. Se acrescentarmos a letra H, o som muda? Não muda? Muda sim. Questão 5. Conversa de maluco. Que horas são? É meia-noite, hora, bolas? Com esse sol? Olha, veja o relógio. Ih, é mesmo. Doze e vinte e cinco, nós temos o seguinte. Leia, agora leia os verbetes abaixo e sobre o significado mais adequado das palavras destacadas no texto. Ora, cada uma das vinte e quatro horas do dia, o aluno ficou duas horas na biblioteca, momento do dia indicado pelo relógio. Papai vai chegar depois das sete horas, momento em que alguma coisa acontece. Essa ocasião, o dinheiro veio em boa hora. Então, vocês vão sublinhar. Momento do dia indicado pelo relógio. Ora, esse momento agora sou eu que ora lhes falo. Mas, a aniversariante convidou os amigos e não me convidou. Ora, eu também sou amigo dela. Palavra que indica dúvida ou falta de paciência. Ora, que besteira você acaba de fazer. Então, vocês vão sublinhar. Palavra que indica dúvida ou falta de paciência. Questão seis, nós temos o seguinte, procure no dicionário as palavras abaixo e escreva os seus significados. Certo? Nós temos aqui herbário, herbicida, herbívoro e higiene. Então, vamos lá, acompanha comigo, tá pessoal? Herbário, coleção de plantas conservadas e organizadas para fins de pesquisa local que se abriga essa coleção. Herbário, fitoteca. Herbicida, produto que mata as ervas que prejudicam o jardim, a lavoura, as plantações. Herbívoro, que se alimenta de ervas e de plantas. Higiene, parte da medicina que trata dos cuidados para conservar a saúde e evitar as doenças. Limpeza corporal, a CIO. Muito bem, meus amores, por hoje é só. Amanhã nós estaremos de volta com aulas de português. Beijo.